Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um resenha de um minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Ataque dos Cães. Bom pessoal, Ataque dos Cães é um novo filme neozelandês original da Netflix e que é um filme que vem percorrendo festivais, passou por Veneza e tudo, está rodando em algumas salas de cinema nos Estados Unidos, porque esse deve ser uma das grandes apostas, se não a maior aposta da Netflix para o Oscar 2021. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre esse filme e entender do porquê que é essa aposta. Então, já se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, deixa o like para fortalecer o trabalho, bem como devolver na descrição porque lá tem um Instagram onde você pode me seguir e também tem um link para os meus livros que para quem não sabe é seu escritor, o Sunamo é uma fantasia, o Cada Segundo Valeu usa um suspense policial e o Contorno da Escuridão é um novo conto de terror, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar, ali na década de 20, a história de dois irmãos a princípio, o George e o Phil. Ambos vêm de família rica, ali dentro do Foro Oeste norte-americano. No caso, eles têm bastante bens, eles têm várias propriedades, cabeças de gado, etc. E ambos são, digamos assim, muito... São muito diferentes, são totalmente opostos. Enquanto o Phil é a imagem daquele cara mais grosseiro, daquele cara mais rústico, mais violento, o George dá aquela impressão de ser aquela pessoa mais gentil, mais compreensível e também mais quieta, mais na dela. E isso lhe dá até com o trato que um tem com o outro, a gente percebe bastante nisso. A vida deles vai começar quando o George, vai começar a mudar, na verdade, quando o George acaba se apaixonando pela Rosie. E ao entrar a Rosie na vida deles, a gente vai ter algumas situações complicadas envolvendo essa relação que vai abalar muito o personagem do Phil. Sobre a sinopse, seria basicamente isso que dá pra falar. Qualquer coisa que se falar a mais vai acabar estragando a experiência de vocês. Então, vamos agora pontuar algumas coisas importantes desse filme. Aqui é uma obra que é difícil comentar, porque qualquer spoiler que venha a ser dado pode ser crucial para o filme. Então, eu vou tentar me manter ali apenas na primeira camada, nas primeiras camadas, sem me aprofundar muito. Porém, a importância desse filme, que faz ele cheirar a Oscar, é pegar uma parte da história dos Estados Unidos, que é muito relevante, como é o caso do Faroeste, já foi representado no cinema diversas vezes, e que inclusive vem retomando um pouquinho de força nos últimos tempos, mas que ele pega um Faroeste um pouco diferente. Porque se a gente tinha ali no século XIX, início do século XX, um Faroeste com temas diferentes, com temas ali, né, muito sobre o crescimento dos Estados Unidos no geral, aqui já no Faroeste, mais na década de 20, 1920, então, já é os Estados Unidos mais consolidado, a imagem do cowboy é uma imagem diferente, e no caso, a gente vai ter questões sociais atreladas a isso, como questões relacionadas à masculinidade, à sexualidade, a violência, à opressão, tudo isso envolto de um filme que trata principalmente sobre estudo, não só de um personagem, mas de personagens no geral, focando principalmente no Phil e na Rose. São dois personagens que são muito bem trabalhados, são colocados camadas, a gente vê eles cada vez mais sendo aprofundados, sendo bem trabalhados, contextualizados, a gente vai descobrindo mais sobre o passado deles, sobre, né, sentimentos que eles possuem, e tudo isso vai se tornando um embrulho muito complexo. É um filme que ele tem mais de duas horas de longa-metragem, então ele é um filme longo, e o ritmo dele também é vagoroso, então você tem que assistir esse filme com calma, disposto a acompanhar essa jornada, porque é um ritmo lento, mas que é compensador, porque o ritmo lento ajuda a gente a ficar aflito, ficar angustiado, até porque essa é uma das propostas do filme. Sendo que o filme acaba brincando até com nossos próprios preconceitos, e preconceitos no sentido de que a gente viu o personagem, julgou ele de uma forma, e ao longo do filme vai tendo reviravoltas, que vão tornando, né, os nossos pré-julgamentos, as nossas primeiras impressões deles, sendo desconstruídas. É um filme que acaba se desconstruindo ao longo deles de si mesmo, porque ele vai trazendo camadas, camadas, reviravoltas, reviravoltas, e tudo vai tendo ali, né, um ar muito especial para a obra. Tudo brilhamento, tudo conduzido de forma brilhante, porque a direção é excelente, né, é uma direção muito lúcida, que, pelo menos para mim, me agradou bastante, bem como a trilha sonora funciona muito. Por todos esses fatores excitados, por mais que Ataque dos Cães seja um filme que exija do espectador, porque ele tem que embarcar naquela aventura proposta, tem que embarcar naquela história de querer ver algo mais devagar, algo que não é expositivo, algo que é muito mais delicado, é um filme que eu acredito que vai aparecer em premiações, não apenas na premiação de melhor filme ou algo do tipo, deve ser indicado, pelo menos, a melhor direção, melhor roteiro adaptado, já que é a adaptação de um livro, deve receber questões de atuação também, principalmente, né, no Benedict, que interpreta o papel do Phil, ele mandou muito bem aqui, é um papel que exige muito, enfim, assistam Ataque dos Cães, não vai ser um filme que vai agradar todos os públicos, porém, é um filmaço e que vale bastante a pena ser assistido, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso, gostei de comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube, na descrição tem mais redes sociais, bem como o link para os meus livros, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau! tchau, 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 tchau Obrigado.